Primeiramente, boa tarde a todos. Hoje a coletiva é um pouco diferente, a gente sempre está falando de futebol, jogadores, Paulo Porto, Rafael Farias, Neca. Mas hoje não deixa de ser importante também para o nosso torcedor. O Pelotas, depois de subir na região de acesso, ele continua melhorando a sua estrutura interna, a sua estrutura de trabalho. E hoje a gente tem a satisfação de poder anunciar que o Pelotas está anunciando o seu aplicativo. É um aplicativo onde vão ter informações do clube, tabelas e principalmente o ambiente para o sócio. Onde ali ele poderá comprar seu ingresso, pagar suas mensalidades, onde vai ter a sua carteirinha virtual e um novo sistema de entrada no estádio também. Esse sistema visa dar maior transparência e segurança para todos, para os sócios, para o trabalho interno do clube. E com isso a gente tem certeza que a comunicação com o nosso torcedor melhora de sobremaneira. A gente com esse aplicativo vai começar a ser mais ativo em relação a esse torcedor, enviando mensagens, provocando ele a consumir os produtos oficiais, a se associar, a fazer parte do dia a dia. E esse aplicativo é muito importante a gente dizer que é o primeiro clube do Brasil que faz a venda de ingressos e a associação totalmente dentro do aplicativo, sem ir para o ambiente web. Então a gente trouxe hoje o Alessandro aqui, que é sócio da empresa, que disponibilizou, que fez o aplicativo, que personalizou para o Pelotas, que atendeu as nossas demandas, onde respondeu todas as questões que a gente necessitava para apoio do clube e do torcedor do clube, frente a essa nova fase de tecnologia que estamos entrando e que vamos, esperamos assim, aumentar o número de sócios para fazer o Pelotas cada vez mais forte. Alvaro, a partir de quando o sócio vai poder ter acesso ao aplicativo e todas as questões que abrangem a área dele, tendo em vista que, como tu já sublinhou, o Pelotas está sendo pioneiro nessa questão, não só no Rio Grande do Sul, mas no país, quanto ao aplicativo, e no que vai consistir para o associado, que já é integrante do quadro social do Pelotas, esse aplicativo? O aplicativo já está disponível, ele está na live que o Pelotas faz, os links para baixá-lo. Os cadastros de novos sócios, eles já vão entrar no aplicativo, já vai gerar sua carteira virtual e já vai poder entrar no primeiro jogo do mata-mata, dessa maneira, que é onde a gente pretende iniciar a operacionalização disso. E os sócios atuais, eles vão receber uma correspondência nos próximos dias, dando a sua senha de entrada nesse aplicativo, para eles entrarem nesse ambiente do sócio. mesmo quem não é sócio, é importante ressaltar isso, deve baixar o aplicativo, porque ali terão informações do clube, a classificação, e a gente, através de notificações, push-up, mensagens, enfim, vai poder se comunicar com esse torcedor, que ainda não é sócio, e que a gente tem certeza que um dia vira a ser. Tu comentou que o projeto é pioneiro no Brasil, mas como surgiu essa ideia, se existe algum clube modelo no mundo, quem sabe fora do Brasil, que tenha dado essa ideia a vocês? Não, a gente procura desenvolver de acordo com as nossas necessidades, e através do Alessandro, a gente conseguiu, e da empresa dele, a gente conseguiu isso, porque existem aplicativos, onde as pessoas, os sócios, eles compram ingressos, ou se associam, só que ele, do aplicativo, ele vai para o ambiente web, tornando a operação insegura, não tão segura, quanto somente dentro do aplicativo. Vou até passar a palavra para o Alessandro, que ele fala com maior propriedade sobre isso, o Pelotas faz as operações inteiramente dentro do aplicativo, não mudando de ambiente, e tornando elas completamente seguras para isso. Alvaro, o que o aplicativo pode viabilizar e melhorar, dentro das questões aqui do clube? O aplicativo, a gente entende como fundamental para a captação de sócios, e é uma nova forma de tu conversar com o seu associado e torcedor, porque muitos vão baixar esse aplicativo, são torcedores, e que a gente precisa que eles venham se associar, pelas questões financeiras que o clube demanda, como todos sabem, fazer futebol é caro, é difícil, e a gente começa a ter uma relação, uma interação com pessoas que não convivem na boca do lobo. Hoje, a pessoa para ser sócia do Pelotas, ele tem que estar aqui, na boca do lobo. Temos o Sócio Sem Fronteira, mas para tu pagares, registrares, enfim, é uma burocracia, não é uma facilidade. O aplicativo visa isso. Ele vai trazer maior facilidade de associação, maior produtos em oferta na loja, as pessoas que baixaram o aplicativo vão saber na hora, alguma promissão instantânea, relação com patrocinadores, com investidores, a gente aumenta a nossa base de dados, e com isso vai capitalizar para o clube, seja com sócio ou patrocinadores. É totalmente corriqueiro, não só pelo presidente Chumar, por ti, Álvaro, por todos os últimos presidentes do Pelotas, que o Pelotas precisou aumentar o quadro social, relatasse há pouco, fazer futebol muito caro, e o quadro social dá uma renda certa para o clube todos os meses. Dá para dizer que, já pensando em 2019, quando o Pelotas volta ao gauchão, com certeza deve ser lançada em breve uma campanha de marketing, esse seja o primeiro chamar isso, para o Auro Cerulli voltar a ser sócio, para o Pelotas ter um número de sócios razoável, razoável, conduzente com a sua grandeza, a partir de um projeto que é pioneiro no país inteiro? Eu acho que é esse o mote, Eduardo, acho que o nosso torcedor, ele vem muito à boca do lobo, a gente tem um número de sócios bons, mas a gente precisa incrementar isso, até porque a gente, como clube, quer crescer e não quer parar o que a gente está fazendo. A gente conquistou a divisão de acesso, estamos bem na copinha, e temos outros objetivos pela frente, e para isso a gente precisa de mais corpo, e o corpo de um clube de futebol é só a torcida. Quanto mais sócios, mais a gente consegue fazer os projetos saírem do papel, e a gente concretizar os sonhos de todos nós.